De volta com o Radar pessoal da Stereo Sound, que no final do blog já fez até uma música inédita aí, cara. Como é que estão as coisas, além do processo de lançamento que a gente vai falar daqui a pouco, mas fala um pouco dessa música nova aí, cara. Prazer, boa tarde aí todo mundo que tá nos curtindo, curtindo a gente em casa. Cara, toda vez que a gente vem no Radar é especial, né, acho que é a quarta vez que a gente vem aqui. Acho que na primeira vez que a gente tocou foram músicas que a gente já estava acostumado a tocar, na segunda vez a gente já lançou também um material inédito, então a gente aproveita pra estar aqui pra poder lançar alguma coisa nova. Esse som que a gente tocou agora, Ampliando a Visão, é uma música nova, ela ainda não tá em nenhum material nosso, nenhum CD, nenhum DVD, não está no DVD, mas a gente aproveitou pra mostrar pra galera aqui, pra mostrar que a gente tá trabalhando, tá correndo atrás e tá continuando a compor e a tentar lançar mais material possível aí da banda, em breve. O trabalho de banda é sempre assim, né, cara, intensivo e contínuo, né, cara. Você vieram aqui lançar o Nômade, foi o quê? Um ano retrasado, dois anos atrás? O lançamento do disco foi em 2012, mas acho que a gente passou aqui por 2013, cara. Se não me engano foi em 2013, agora eu não tô me lembrando, perdi. Bom, de ir lá, logo depois já fizeram a gravação divulgando que gravariam esse DVD e esse CD aqui, por favor, aí, o DVD que a galera já está lançando agora, que é o ao vivo na ilha. Há poucos dias foram, ó, entrou em imagens ali, ó. Sensacional, hein, cara? Toconta, cabo do DVD, diretamente pra mesma imagem no... tecnologia, né, cara? Que mágica, linda. Cara, bom, estive lá na gravação, lá, mas queria que você falasse, cara, sobre como ficou o material e como foi pra fazer a gravação, cara, do DVD, cara. Cara, por sermos uma banda independente e foi um movimento todo feito por nós, né, cara? Então a gente... a gente acha que o material tá acima da média, assim, pelo que a gente esperava e pelo que a gente trabalhou em cima, né? Mas a gente quer mesmo que a galera conheça, que a galera vá atrás, né? Tivemos o apoio da Gravadora Vertical que tá lançando esse material pra gente, distribuindo, prensou e distribuiu. A galera pode comprar pelo site da Gravadora Vertical, né? Gravadora Vertical.com.br, dá pra comprar o DVD, são 13 faixas, tem... são todas músicas do Nômade, né, o disco que a gente lançou aqui, executadas ao vivo com o up do Naip de Metais e captadas na beira do rio, né, na beira do nosso Guaíba aqui, esse rio que banha a nossa capital aqui. E com a vibe da galera junto ali, amigos, todo mundo até que tava lá curtindo a festa também, sabe como é que foi o clima, sabe que foi legal mesmo. É uma coisa bem verdadeira, assim, bem o nosso clima, bem o nosso som, né? E tem também um cover aí que é de uma banda neozelandesa chamada The Black Seeds, que a gente adquiriu os direitos da música pra poder lançar esse som também no DVD, chama Fire, é um cover que a gente tá acostumado a tocar nos nossos shows, tem o Naip de Metais também, bacana, cara, tamo aí, cara, a vez mais com vontade de lançar novos materiais e lançar novos sons pra galera. Cara, disso vocês também aproveitaram e fizeram o CD, né, cara, o lançamento que vem, eu tava falando, a galera traz algumas traquitanas de áudio e de vídeo, vocês sempre tão produzindo coisas também, cara, gravando os shows, levando o gravador pros shows e esse show também fica uma qualidade de áudio muito bacana, né, cara? Exatamente, hoje tem um amigo nosso aí, o Léo Conca aí, tá fazendo filmagens pra nós, a gente tá também captando o áudio aqui do programa ao vivo, pra gente poder ter, quanto mais material a gente puder se olhar, né, pra melhorar depois, a gente quer tá em constante evolução, né, cara? E já estamos preparando pra esse ano de 2014, quem sabe no início de 2015, algum álbum novo aí com essa canção que a gente acabou de tocar aí, né? E, cara, o que podemos dizer, uma banda independente, uma banda que trabalha por si só, se parar, cara, a roda leva, né? Então é isso que a gente faz, a gente tenta ao máximo investir na produção do nosso som, da nossa música e do nosso material, né? Beleza, cara, coisas também, sempre pinta alguma coisa pelo site lá, pelo Face, é uma parada, a galera acompanha vocês, pode acompanhar lá e também descobrir como comprar também o disco da galera, os discos, né, o disco de DVD e disco de CD, não, tudo é disco, né, cara? Tudo é disco, os dois discos aí, então, imagens e sons da Stereo Sound, baita trabalho, gurizada, valeu aí pra presença de vocês aí, façam mais um som pra galera aí. Muito obrigado, agradecer mais uma vez o espaço aqui que a TVE e o Radar abrem pra gente mostrar a nossa música. Esse som chama Linha Reta. Todo dia A gente tem que fazer uma escolha E eu não sei se eu fiz a correta Sempre ando em linha reta A estrada Mostra pedras e a bifurcação É o momento do impulso É a hora da decisão As horas vêm passando Eu já decidi Pulei dessa montanha Eu apostei E nesse dia me precipitei Mais difícil é viver Sem poder escolher Mais difícil é viver Sem poder escolher Todo dia A gente tem que fazer uma escolha E eu não sei se eu fiz a correta Sempre ando em linha reta A estrada Que repete a interrogação Sigo firme, passo forte, olho em frente Uma escolha muda tudo novamente As horas vêm passando Eu já decidi Pulei de cima do muro Eu apostei Só que hoje me entreguei Eu acertei Eu vivrei Mais difícil é viver Sem poder escolher Mais difícil é viver Sem poder escolher Mais difícil é viver Sem poder escolher Mais difícil é viver Mais difícil é viver Sem poder escolher Mais difícil é viver Sem poder escolher Outra função que acontece amanhã é o projeto Ocidente Acústico que tem a apresentação da banda Flash Night. A banda formada por um time de músicos que curte tocar e também gosta muito do groove, galera daqui de Porto Alegre. Olha só, Doutor Amém tem o Tonho Croco no vocal, o Júlio Porto na guitarra, o Leonardo Boff nos teclados, o Chico Paixão na guitarra, também em vocal, e o Pedro Porto no baixo. Mas, mais o Fred Endres, guitarra e vocal da Comunidade Nigit, que também toca guitarra e faz voz nesse projeto. Também o Rodrigo Ciervo no sax e o Diego Silveira na bateria. Pois esse pessoal vai se reunir para homenagear o grande mestre do funk, George Clinton tocando músicas do Parlamento Funkadelic, grupo que misturava muito groove, soul, funk e rock lá nos anos 70. O Ocidente Acústico começa às 10 da noite no Bar Ocidente e a gente encerra o radar com um clássico do nosso arquivo, do Parlamento Funkadelic tocando o Dr. Funkenstein. Sente o groove do P-Funk. E nós voltamos amanhã com mais um radar ao vivo pela TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês.